É em meio a bagunça que você deixou na nossa relação Enquanto eu arrumava me lembrei de uma canção Respirei bem fundo pra acalmar meu coração É farto que não consegui chegar nem na metade sem chorar É claro que senti muita vontade de gritar Como se resolvesse você não vai me escutar Seu perfume que eu adorava deu saudades de sentir Na minha camiseta que gostava de dormir Procuro o motivo que te fez sair daqui Se eu pudesse esquecer pra nunca mais Mas não depende da vontade dos mortais Deus é quem escolhe a hora certa E nessa vida tão incerta a gente pode se entender Se eu pudesse arrancar meu coração Colocaria ele pulsando em suas mãos Ele é o exemplo vivo que você é O motivo de cada 100 batimentos 101 são todos por você E pra cantar com a gente Nossos padrinhos Jades e Jadson A obra Toque Barone Que honra meus irmãos Seu perfume que eu adorava Deu saudade de sentir Na minha camiseta que gostava de dormir Procuro o motivo que te fez sair daqui Se eu pudesse esquecer pra nunca mais Mas não depende da vontade dos mortais Deus é quem escolhe a hora certa E nessa vida tão incerta a gente pode se entender Se eu pudesse arrancar meu coração Colocaria ele pulsando em suas mãos Ele é o exemplo vivo que você é O motivo de cada 100 batimento 101 Se eu pudesse esquecer pra nunca mais Mas não depende da vontade dos mortais Deus é quem escolhe a hora certa E nessa vida tão incerta a gente pode se entender Se eu pudesse arrancar meu coração Colocaria ele pulsando em suas mãos Ele é o exemplo vivo que você é O motivo de cada 100 batimento 101 São todos por você Amém Americo Amém Amém Obrigado.